Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Val Gomes, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Neste vídeo-aula, vou fazer com vocês a segunda parte do passo a passo da bolsa Biesa. Esta bolsa, ela ficou com as medidas de 36 cm de largura e 23 cm de comprimento. É uma bolsa de um tamanho médio, que dá pra você colocar várias coisas. Eu fiz pra mim na igreja, então, eu fiz nesse tamanho. Na confecção desta bolsa, pessoal, pra você que ainda não acompanhou a primeira parte desse passo a passo, eu utilizei 636 gramas do fio náutico pra fazer com esse tamanho. E se você não quiser comprar os dois novenos de 500 gramas, você tem a opção de comprar apenas um, lembrando que você vai ter que reduzir as medidas, tá? No passo a passo, ao invés de você fazer aqui com 36 cm de largura, você pode fazer aí no máximo, tá, pessoal? Com 26 a 28 cm de largura, porque senão não vai dar pra você finalizar a sua bolsa, ok? Os materiais utilizados eu deixo pra você aqui na descrição deste vídeo e também o link da primeira parte deste passo a passo. Na primeira parte deste vídeo, nós fizemos o corpo da bolsa. Nesta segunda parte, vamos fazer as alças, a parte onde vai o zíper e a colocação desta plaquinha. Espero que você goste deste passo a passo e tenha um bom aproveitamento deste vídeo-aula. E se você gostar deste passo a passo, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, como forma de gratidão, e você vai estar ajudando no bom crescimento deste canal. Na primeira parte do passo a passo da bolsa, beleza? Eu fiz com vocês o fundo da bolsa com nove carreiras de pontos baixos, depois construí mais 22 carreiras de pontos baixos e pontos baixos alongados. E finalizei aqui com uma, duas, três, quatro carreiras de pontos baixos. Após ter feito as quatro carreiras, eu fiz mais uma carreirinha aqui de pontos baixíssimos. Nas, formando essas correntinhas aqui, certo? Agora, eu vou fazer esse mesmo trabalho que eu fiz aqui, ó, pra ficar essa bordinha mais saliente. Aqui, no fundo da bolsa. Nós vamos construir uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta aqui do fundo. Então, você vai deixar a sua bolsa nesta posição, ó. Com o fundo virado para cima e o corpo todo para baixo, certo? Você pode iniciar aonde você desejar. Agora, você vai marcar aqui, ó, a última carreira de pontos baixos, certo? Então, faço aqui um ezinho, busco o fio, passo por aqui, dou uma laçada, faço um ponto baixíssimo. Aí, vou seguir, pessoal, tá vendo? Ponto baixo alongado. Venho aqui no próximo ponto, introduzo a agulha, atravessando do outro lado, busco o fio, um ponto baixíssimo. Introduzo no próximo. Ó. Faço. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Introduzo no próximo. Busco o fio. Um ponto baixíssimo. E vou ajeitando assim, pessoal. Eu virei assim pra facilitar para trabalhar, né? Então, atravessa aqui, tá vendo? Ponto baixo alongado, vou atravessar aqui no ponto baixo, ó. Faço um ponto baixíssimo. No próximo, atravessa a agulha, busco o fio, ó. Um ponto baixíssimo. Vai formando umas correntinhas na frente, ó. Introduzo um ponto baixíssimo. Tá vendo? E vou trabalhar com esse padrão, por toda a volta do fundo, ó. Então, vai ficar essas correntinhas aqui embaixo, da mesma forma que eu fiz aqui na borda da última carreira. Na borda da bolsa, certo? Mas é opcional também. Se você não quiser fazer esse processo, não precisa. Eu vou concluir toda a volta, trabalhando com pontos baixíssimos. E volto para finalizar a carreira com vocês. Seguindo as orientações que passei pra vocês, cheguei no finalzinho da carreira. Eu já cortei, pessoal, o fio e já queimei a pontinha, certo? Para fazer o último pontinho aqui, ó. Eu vou puxar esse fio para cima, ó. Agora, vou fazer o último aqui com vocês, certo? Então, vou vir aqui neste primeiro ponto trabalhado. Vou atravessar a minha agulha. Laçar o fio para trás, ó. Desta forma, formando aqui na frente, a primeira linha da correntinha. Eu vou introduzir a agulha aqui, pessoal, ó. Para dar certo agora, neste pontinho que nós estamos trabalhando. Vou atravessar pra sair aqui, ó. Ao lado deste pontinho, ó. Então, vou pegar de frente para trás, ó. Vou laçar este fio. Ó, vou trazer para frente novamente, ó. Certo? Ficou assim, ó. Uma linha aqui na frente e a pontinha saindo aqui, ó. Certo? Agora, eu vou vir aqui, pessoal. Neste pontinho, vou atravessar a agulha, ó. De trás para frente. Vamos atravessar aqui, nesse primeiro pontinho, bem no meio da correntinha. Tá meio chatinho de fazer. Se você quiser fazer com uma agulha um número menor, para facilitar, também pode. Agora, laço essa ponta e puxo para trás, passando, ó. Por dentro da correntinha, ok? Para simular a última correntinha aqui, ó. Aí, é só arrumar, ajeitar aqui bem, ajeitadinho, e vai ficar igual todas as outras correntinhas, ok? E aí, se você tiver uma outra forma de finalizar a sua volta, também fique à vontade. Feito isto, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, eu vou introduzir esse fio para dentro, para fazer o arremate desta ponta, certo? Vou virar no avesso, para facilitar o acabamento. Então, todas as pontas, eu vou fazer desta forma. Mas, você também, que já é craque no crochê, pode fazer da forma que você já está acostumado, ok? Então, com a agulha de tapeceiro, pessoal, só vou conduzindo assim, ó. Ó, costurando aqui mesmo, por alguns fios, tomando cuidado para não desfiar o fio. Pois é só cortar a pontinha e queimar. Ó, conduzi até aqui, vou cortar essa pontinha, segurar aqui, ó. Cuidado para não cortar o tecido do seu trabalho pronto. Segure a pontinha, pegue o isqueiro, ó. Não faça assim, tá, pessoal? Faça com a lateral do isqueiro, ó. Cuidado para não se queimar, tá? Ó. Aí, é só apertar aqui, ó. E já tá pronto o acabamento. Sempre com cuidado para não queimar o seu trabalho, tá, pessoal? Então, você vai perder todo o seu trabalho. Aí, vou desavessar a bolsa. Mostrar para vocês como que ficou aqui o fundo. Olha que legal que ficou este fundo, pessoal. Ficou bem firminho. Quando nós colocarmos a bolsa aqui, olha, ficou com essa bordinha saliente aqui na frente. Vou mostrar para vocês por cima como ficou dentro da bolsa. No tamanho que eu fiz essa bolsa, pessoal, um novelo de 500 gramas não deu. Para fazer agora as alças. Finalizei aqui, certo? Se você desejar comprar apenas um novelo, você vai ter que fazer a sua bolsa um pouco menor. No máximo, iniciar com 22 a 24 correntes. Mais do que isso, não dá depois para você fazer as alcinhas, ok? Aqui, pessoal, como eu vou fazer uma outra peça, então, eu comprei um outro barbante e fiz a bolsa um pouco maior. Já adiantei as marcações para ganharmos tempo no vídeo. Então, você vai pegar a sua bolsa, pessoal. Se você desejar fazer as marcações se baseando aqui pelo fundo da bolsa, também pode. Mas, para facilitar para você que é iniciante, você vai dobrar a sua peça assim, ó. Bem no meio, certo? E vai colocar uma marquinha aqui nesse meio e outra marquinha no outro meio, onde você dobrou. Bem certinho. Aí, você vai medir aqui de 10 a 11 centímetros, que eu não sei dar atenção do seu ponto, se ficou maior ou menor. E nem a linha que você está trabalhando, ok? Então, mais ou menos de 10 a 11 centímetros. Aqui, eu vou contar para vocês, no meu ponto, quantas linhas deu aqui, ó. A partir da marquinha, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas, ok? Aí, eu coloquei a segunda marca. Aí, eu contei mais 16 centímetros. Uma base de 17 correntinhas. Coloquei a terceira marquinha. Aí, contei novamente, 12 correntinhas até aqui, coloquei a próxima marquinha. E assim, sucessivamente. Essas duas marquinhas central aqui, pessoal, é onde nós vamos fazer as alcinhas. Para facilitar para você também, ao dobrar a bolsa, você que é iniciante, se preferir, depois, já pode atravessar o alfinetinho de um lado e do outro, para não se perder na contagem, ok? E aqui também, assim que você fizer o meio. Depois, você coloca individualmente as marquinhas, ou com linha, ou com alfinetinho, ou até mesmo com esses marcadores aqui. Agora, eu vou fazer com vocês o passo a passo da alça da bolsa. Eu já adiantei aqui, já fiz a primeira alcinha. Olha como que ficou. Depois, eu vou fazer o acabamento aqui do fio. Agora, eu vou fazer com vocês a segunda. Fiz a primeira para ganharmos tempo no vídeo. Eu vou dobrar assim, ó, a bolsa, para ficar melhor a visualização, certo? Então, vou dar uma laçadinha aqui no fio, pessoal. Ó, vou voltar aqui, ó, após a marquinha. Um, dois, três. No terceiro ponto, ó, lembrando que eu não estou pegando aqui nessa correntinha que eu fiz os pontos baixíssimos. Estou pegando aqui em cima no ponto baixo, ó. Dou uma laçada, faço o primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto, ó, já aproveitando e conduzindo aqui o fio. Construo o segundo ponto baixo. Antes de construir o terceiro ponto, eu vou fazer esse processo aqui, ó. Porque eu vou colocar do tecel na minha bolsa. Se você não for colocar, não precisa fazer isso. Mas, se você for colocar do tecel, ou comprado pronto, ou feito por você, você vai fazer esse processo, ó. No próximo ponto, tá vendo aqui, ó? Um, dois, aqui, ó. Eu vou passar por baixo, ó, desta correntinha, tá, pessoal? Então, eu vou vir aqui, ó, de dentro para fora, tá vendo? Na correntinha, vou laçar essa linha do tecel para trás, ó. Ficou assim, pessoal, aqui na frente e aqui atrás, certo? Vou deixar paradinho aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui com a linha. Novamente na agulha. E vou fazer o meu terceiro ponto baixo. Então, introduzo a agulha na corrente, pegando as duas linhas da corrente. Laço aqui, pessoal, ó, a linha do tecel e dou uma puxada já para frente, ó. Tá vendo? Agora, busco o fio e faço o meu ponto baixo. Então, o tecel, ele vai ficar preso aqui, ó, abaixo desta corrente de pontos baixíssimos. Para fazer o quarto ponto baixo, eu vou retirar a marca. Agora, venho aqui, ó, na corrente, pegando as duas linhas da corrente. Faço o quarto ponto baixo, onde estava a marquinha, e o quinto no próximo ponto baixo. Então, o tecel, ele vai ficar bem no meio aqui, ó, dos cinco pontos baixos, ok? Um, dois, no terceiro, eu coloquei o tecel. Se você desejar, também, você pode colocar aqui um mosquetão. Para depois você colocar chaveirinhos. Quando eu terminar a alça, eu venho com algumas ideias pra vocês. Concluído o quinto ponto, faço uma corrente, já formando o primeiro ponto baixo. Viro. E vou fazer a segunda carreirinha de pontos baixos. Então, vou no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, ó, sempre pegando as duas linhas. Um ponto baixo. O quinto ponto baixo, faço aqui na correntinha, ó. Introduzo a agulha. E faço o ponto baixo. É importante, pessoal, a finalização aqui, você observar, para não esquecer a correntinha. Senão, vai ficar diminuindo a cada volta um ponto, e vai ficar deformada a sua peça, ok? Vou fazer mais uma com vocês. Faço uma corrente, formando já o primeiro ponto baixo. Ó, pego as duas linhas da corrente, laço o fio, faço o segundo ponto, o terceiro, o quarto. E para fazer o quinto, vem aqui, ó, pego a linha da correntinha. Ó, essa amassadinha que a gente faz no início, para fazer o quinto ponto. Então, vai ficando retinho nas duas laterais, certo? Então, sempre vou iniciar com uma correntinha, formando o primeiro ponto baixo, e finalizar na correntinha o quinto ponto baixo. Eu vou seguir com esse padrão, até ficar com uma tira de 50 centímetros. Se você desejar uma alça maior, você pode seguir fazendo, até atingir o tamanho desejado. E se desejar uma alça menor, você pode também diminuir as carreiras de ponto. Ou seja, Val, eu quero uma alça para uma bolsa de mão com 30 centímetros. Faz uma alça com 30 centímetros. Val, eu quero com 40. Vai trabalhando as carreiras até atingir 40 centímetros. Ok? Vou adiantar e volto para dar continuidade com vocês. Seguindo orientações que passei para vocês, eu construí uma tira de 50 centímetros, trabalhando com carreirinhas de cinco pontos baixos. No meu ponto, deu um total de 51 carreiras, ok? Agora, para fazer a união aqui, pessoal, nós vamos virar a bolsa nesta posição. Olha, eu tirei aqui da agulha para facilitar a explicação. Tá vendo aqui? Deixa eu mostrar pra você aqui do alto. Olha, você vai virar a sua bolsa assim. Vai fazer este movimento aqui com a alça, ó. Deixando aqui para cima e trazer essa parte aqui dentro, pessoal. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos pregar aqui a alça da bolsa. Então, como que eu vou pregar, pessoal? Eu vou colocar a alça nesta posição que vocês estão vendo. Só com muito cuidado para não ficar torcido aqui, tá? Então, você vai deixar assim, ó. Deste jeito a sua alça. Deixa eu mostrar pra você aqui do alto. Olha, tá vendo? A parte reta aqui, você vai fazer assim como se você fosse dobrar a alça. E vai colocar retinho aqui, ó. Eu vou fazer a união de dentro para fora. Como assim, Val? Você vai pegar a sua agulha. Se quiser fazer a união aqui com a agulha um número abaixo, também pode, tá, pessoal? Nós vamos ter que unir aqui de uma forma que, ao fazer assim, o avesso fique do lado de fora, tá? Então, você procura se ajeitar aí da melhor forma possível que você conseguir. Ó. Eu vou vir aqui. Aqui no início, eu não fiz uma correntinha, tá, pessoal? Onde eu tenho a marquinha, eu vou fazer um ponto antes, aqui, ó. Nessa correntinha antes da marquinha, introduz a agulha, pegando as duas linhas, certo? Busco o fio, construo um ponto baixo. Agora, tiro a marquinha, introduz a agulha aqui pela frente, pego as duas correntinhas aqui atrás, busco o fio, passo pela correntinha da frente, construo o segundo ponto baixo. Vou aqui na frente, pego as duas linhas da corrente, volto aqui atrás, no terceiro ponto, ó. Construo, pegando as quatro linhas, ó. O terceiro ponto baixo. Venho novamente aqui na frente, pego as duas linhas da corrente, venho aqui atrás, pego as duas linhas da corrente, busco o fio, passo pelos quatro fios, formando o quarto ponto baixo. Agora, venho aqui na correntinha da frente, atravesso, vou atrás, pego a próxima correntinha, busco o fio e atravesso aqui, formando o quinto ponto baixo, ok? Deixa eu mostrar pra você como que tem que ficar. Então, aqui no avesso, pessoal, vai ficar assim, ó. Uma dobrinha, tá? Mas, como tá no avesso, não vai dar para perceber. Agora, o que que é interessante? Você observar se a tua alça não ficou virada, tá? Ela não pode ficar virada. E aqui na frente, ó, vai ficar a carreirinha de pontos baixos normal, ok? Nós vamos fechar a alça agora, pessoal. Então, ó, observando antes de fazer o fechamento, se você não pregou ela virada, Agora, você faz assim, ó, a dobra para conferir certinho, pra depois começar o fechamento, certo? Para iniciar o fechamento, eu vou caminhar aqui com três pontos baixíssimos, ó. Então, eu venho aqui, no próximo, faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Certo? Ficou assim, ó. Agora, eu vou vir aqui e encontrar os três pontos, pessoal, ó. Uma, duas, três carreiras. Uma, duas, três carreiras. Então, eu vou vir aqui, vou unir essa carreira. Certo? Vou ter que pegar aqui na correntinha. Nós vamos fazer o fechamento agora da alça. E trabalhar com pontos baixos. Estou chegando aqui no finalzinho, já coloquei uma marquinha aqui, pra identificar o último ponto baixo. Então, contei um, dois, no terceiro, coloquei a marquinha. Um, dois, no terceiro, coloquei a marquinha, ok? Então, vou vir aqui, ó. Fazer mais este ponto. No próximo, mais um ponto. E onde coloquei a marquinha, vou atravessar a agulha. Ó, vou retirar a marquinha de um lado e do outro. E fazer aqui, pessoal, um ponto baixíssimo para encerrar, ok? Vou cortar e arrematar este fio. Ao cortar as pontas dos fios, pessoal, você já vem e já dá uma queimadinha, ó. Deixa aqui do lado, ó. Certo? Pra não desfiar do seu fio. Vou queimar aqui a outra pontinha também, sempre com cuidado, pra não se queimar, ok? Assim, não desfia o seu fio. Vou dar mais uma laçadinha e puxar. Agora, é só fazer o acabamento do fio com uma agulha de tapeceiro, ou se preferir, com a própria agulha de crochê. Eu vou fazer com uma agulha de tapeceiro, certo? Como fazer esse acabamento? Do jeito que você desejar. Ou para baixo, ou para cima. Val, eu quero fazer para baixo. Você pode arrematar tudo aqui por baixo. Eu quero fazer para cima. Pode voltar com o seu fio para cima. Tomando cuidado, pessoal, você viu o que aconteceu aqui? Sempre que enroscar, não vai dar certo para passar. Então, se você ver que enroscou ali, você já não insiste mais, ok? Vou fazer o acabamento dos fios aqui, por alguns fios, certo? Para esconder essa pontinha. E já volto para continuar com vocês. Aqui não tem segredo, pessoal. Ó. É só ir conduzindo aqui, ó. Por dentro, por quantos fios você desejar. Foi conduzindo. Quando chegar aqui, que sobrar apenas uma pontinha, pessoal, para você não ter que queimar novamente, aí, você vem com a agulha de crochê mesmo, e vai passando por baixo, ó. Para esconder esse resto de fiozinho, certo? Prontinho. Agora, é só nós fazer assim, ó. Para ficar bem rolissa a alcinha. Ó. E está pronta a alça da bolsa. Ó. Como que ficou do lado de dentro. E do lado de fora. Ok? Agora, vamos fazer a parte onde vamos colocar os zíperes. Se você desejar fazer sem o zíper, então, aqui a sua bolsa já vai estar finalizada. Agora, você pode colocar aqui, ó. Dentro, bem na direção das alças, um botão imantado aqui, e um botão imantado aqui, tá, pessoal? Para daí, a hora que fechar assim, ó. Ficar bem presinho, ou somente um botão imantado aqui no meio. Certo? Como eu vou colocar o zíper, então, nós vamos fazer agora as laterais que eu vou costurar o zíper. Eu já adiantei, pessoal, uma lateral da onde nós vamos costurar o zíper, para ganharmos tempo no vídeo. E agora, eu vou fazer com vocês a segunda lateral. Aqui, ó, onde eu fiz a alça, nós vamos contar aqui pelas correntinhas, ó. A partir da primeira correntinha aqui, trabalhada da alça, nós vamos vir aqui, ó, na correntinha a seguir. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu coloquei uma marquinha. Vai dar em torno, mais ou menos, pessoal, de três a quatro centímetros, dependendo do teu ponto. Aí, é só seguir aqui, olha. Na mesma direção que eu fiz essa marquinha, ó, nos nozinhos. Então, nós vamos pular uma, duas. Na terceira carreira, no nozinho, eu vou colocar a segunda marquinha, ok? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eu construí quatro carreiras de pontos baixos. Ó, vindo de baixo para cima, é na segunda carreira de pontos baixos. Vindo de cima para baixo, é na terceira carreira de pontos baixos, ok? E aí, vou vir aqui na outra alça e vou repetir o padrão. Vou contar aqui novamente, ó. A partir desse ponto da alça, uma, duas, três. Na quarta correntinha, ó, vou marcar aqui. Na terceira carreira. E depois, quando completar 28 pontinhos, aí nós vamos conferir se deu certinho. Da onde iniciamos. Para facilitar, eu vou dobrar a minha bolsa assim, pessoal, ó. Uma parte para baixo. Desta forma, como se eu fosse deixar a bolsa no avesso. Que nós vamos trabalhar aqui, ó. Nessas linhas dos pontos baixos, ó. Que estão visíveis aqui para mim. Certo? Então, com uma agulha. Então, faço um izinho. Aqui na linha. Ó. E seguro. Vou vir aqui onde está a minha marquinha. Introduzo a agulha e retiro a marquinha. Vou laçar este fio. Por baixo aqui. E já construo um ponto baixo. Meu primeiro ponto baixo. Vou seguir construindo pontos baixos, pessoal. Por isso que eu virei assim, para facilitar a visualização. Já conduzindo este fio aqui, para ir arrematando a ponta. Pegando aqui, ó. Nesta linha aqui, ó. Certo? Então, atravesso aqui. Busco o fio. Estou trabalhando. Faço um ponto baixo. Novamente, ó. Tá vendo? Essas linhas que ficaram aqui. Atravesso, sempre de frente para trás. Busco o fio que estou trabalhando. Já arrematando esta ponta. Um ponto baixo. Novamente, ó. Bem aqui. Aqui eu tenho um vezinho. Aqui eu tenho esta linha. É nesta linha que eu estou pegando. Esta é a linha que eu estou arrematando. Esta é a linha do novelo. Busco a linha do novelo. Já arrematando a ponta. Agora, construo um ponto baixo. Vou fazer mais um com vocês. Introduzo a agulha, ó. Pegando esta linha que está abaixo do vezinho. Busco o fio do novelo. Construo um ponto baixo. Ok? Então, você vai observar, ó. Que na carreira anterior, nós temos aqui o vezinho. Em cima do vezinho, esta linha. É nesta linha que eu estou atravessando a agulha de frente para trás, ó. E construindo os pontos baixos. Ok? Vou adiantar até completar um total de 28 pontos baixos. E volto para continuar com vocês. Completado o 28º ponto baixo. Eu faço aqui uma corrente. E vou virar, pessoal. Para construir a segunda carreira de pontos baixos. Aí, é só introduzir, pegando as duas linhas, tá? Correntinha. E ir construindo os pontos baixos. Então, fiz dois. Três. E assim sucessivamente. Até completar 28 pontos. Completado 28 pontos. Dou uma laçada. Corto a ponta do fio. Já queimo a pontinha, tá, pessoal? Sempre você já queima a pontinha aqui. Pra não desfiar dos dois lados. É muito importante queimar as pontinhas. Aí, vamos puxar aqui esse fio para cima, ó. 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 Para dar bem segurança aqui. E fazer o arremate do fio com agulha de tapeceiro. Ou até mesmo com agulha de crochê, se você preferir. Ok? Está pronta as laterais onde vou costurar o zíper. Só pra você entender, daqui aqui, eu fiquei com três centímetros. E aqui também, pessoal. Em cada lateral, esticando aqui, ó. Com três centímetros. Certo? Então, a sua bolsa vai ficar assim, ó. A abertura. Ok? Agora, nós vamos pregar o zíper. Como eu já disse, pessoal. Se você não quiser fazer com o zíper, é só colocar botão imantado, quantos você desejar. Ou um aqui em cada alça, ou apenas um aqui no meio da abertura da bolsa. Ok? Então, conferido aqui certinho. As duas laterais para a costura do zíper. Olha que legal. Deixa eu virar assim, pra você ver melhor. A abertura e a alça. Certo? Como eu não encontrei, pessoal, desse zíper aqui, ó. Da cor da bolsa, eu não quis colocar ele preto e nem branco. Ele é um zíper mais resistente. Então, eu vou colocar aqui na minha bolsa, pessoal, esse mais comum, tá? Que eu encontrei da cor da bolsa. Olha, esta base que eu fiz para pregar o zíper, ela ficou com 27 centímetros. Esse zíper, ele tem 30 centímetros. Então, eu vou medir aqui, calcular uma base de um centímetro e meio de cada lado, pra ficar sobrando. Olha, fiz uma marquinha com um alfinetinho. Agora, eu vou vir aqui, pessoal. Vou colocar a minha bolsa nesta posição, para pregar o zíper, de uma forma que eu me ajeite o melhor possível para iniciar. Com o zíper virado para cima, certo? Ó, eu vou prender o alfinete, ó, aqui, ó, no primeiro pontinho. Esse pedacinho aqui vai ficar sobrando mesmo, tá? Então, eu venho aqui com o meu alfinetinho. Como eu disse, você pode trabalhar com o zíper tratorado. Ele fica até mais fácil para manusear. Ó, e vou prender aqui com um alfinetinho, deixando uma distância, pessoal, para dar para fazer a costura, certo? Prendido aqui o início, eu já posso me basear, ó. É muito importante deixar uma distância aqui, para não pegar no zíper na hora de abrir e fechar. Aí, você vai medir tudo aqui, quando chegar aqui no final, colocar mais um alfinetinho, certo? E com agulha com linha de nylon ou de pescador, como você preferir falar, nós vamos fazer uma costura normal. Como se estivéssemos costurando mesmo um tecido, ok? Eu vou adiantar aqui, passar a linha na agulha, para ganharmos tempo no vídeo. E volto já com essa parte costurada, orientando vocês de como vocês vão pregar a outra parte. Se você estiver trabalhando com o zíper tradicional, é esse método, pessoal. Agora, se você quiser trabalhar com esse zíper tratorado aqui, que ele já é mais grosso, mais resistente, no YouTube também nós temos vários passo a passo ensinando como trabalhar com esse outro zíper. Olha, eu já preguei um lado do zíper, pessoal. Já iniciei aqui para começar a pregar o segundo lado. Então, quando você for iniciar aqui para prender o segundo lado, você deixa o zíper fechadinho, ok? Como eu já disse, pessoal, essa bolsa é para mim, tá? E eu estou pregando esse zíper mais fino, que ele não é especificamente próprio para a bolsa, porque eu quis que ficasse no mesmo tom. Mas, se você for fazer por encomenda, use o zíper tratorado. Se, porventura, você não encontrar no tom da bolsa, você pode estar utilizando num tom aproximado que você encontrar, ok? Nesse caso aqui do rosê, daria certo o marronzinho, um beijinho, até mesmo o branco, certo? Agora, para colocar o restante dos alfinetinhos, eu posso abrir o zíper para facilitar a pregação dos alfinetes até o final, ok? Depois de marcado com alfinetinhos, é só vir costurando, fazendo um caseadinho normal, como se estivesse costurando um tecido mesmo, com uma agulha e a linha de pescador ou o fio de nylon, como você preferir falar. Vou dar uma adiantada, porque não tem segredo, quando chegar no finalzinho, volto com vocês. Olha, pessoal, eu já terminei de pregar o meu zíper, olha como que ficou aqui, ó. Esta parte aqui, ó, ela ficou por dentro, tá vendo? Então, você vai pegar as alças, olha como que fica, olha. O zíper, ele ficou três centímetros abaixo da borda, ok? Ficou bem legal, está sobrando aqui mesmo, ó, uma pontinha, pra na hora de abrirmos... Aqui, a bolsa, ó, facilitar, tá vendo? Olha, que legal. Pra não ficar pegando aqui no final, tá? Então, é pra ficar assim o seu zíper, ó. Um vão aqui, aí você vem aqui, abre o seu zíper, ó. Com bastante tranquilidade, ó. Sem nenhuma dificuldade na hora de abrir ou fechar o zíper. Pra fechar também, por isso eu deixei já de propósito esse pedacinho aqui, ó. Pra ficar fácil pra eu fechar o meu zíper, ok? Ficou perfeito. Agora, nós vamos colocar a etiqueta. Para pregar a etiqueta, nós vamos pregar do lado que nós colocamos o tecel, tá, pessoal? Aqui é opcional. Se você quiser colocar um outro chaveirinho somente aqui, vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Junto com o tecel, já vai ficar bem bonito, tá, pessoal? Mas, você pode colocar aí etiqueta personalizada, etiqueta somente lisa, uma praquinha. Você pode colocar o que você desejar, certo? Olha, ou mais dourado ou menos dourado. Eu vou colocar essa que eu tenho aqui, aproveitar. Que tem uma pedrinha. Então, eu vou medir aqui, pessoal. Entre uma alça e outra, olha, bem no meio, vou centralizar o meio da etiqueta, ó. Tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho quatro carreiras trabalhadas de pontos baixos. Eu vou pular a primeira, entre a segunda e a terceira, vou centralizar aqui a minha etiqueta, certo? Aí, é só costurar com a linha de pescador ou o fio de nailo, como já orientei vocês. Eu vou só colocar aqui, pessoal, pra ficar marcadinho, e depois venho e faço a costura, ok? Vou costurar aqui a minha etiqueta e volto para mostrar pra vocês como ficou a bolsa finalizada, passando todas as medidas pra vocês também. Olha que linda que ficou a minha bolsa biesa, pessoal. Já com a etiqueta pregada. Como orientei vocês, se vocês quiserem colocar aqui um outro chaveirinho, também pode que você tiver aí da sua preferência. Ou somente o chaveirinho e o tessel, e não colocar a etiqueta se você não tiver. Olha que legal, gente. Como ficou o fundo lá dentro, bem quadradinho, tá? Eu fiz essa bolsa pra mim e pra igreja. Olha que linda que ficou essa bolsa, ó. As laterais dela, olha. Perfeita, ó. A frente e costa, não dá pra saber aonde nós iniciamos e nem finalizamos o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado de mais este passo a passo, e até o próximo videoaula.